Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série sobre adubação foliar, aula 5. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o cálculo da dose de adubação foliar. Lembrando para vocês, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, toda aquela coisa, compartilhem também esse vídeo com mais pessoas que podem se interessar. Esse é um tema interessante e relevante que algumas pessoas já nos perguntaram aqui, então a gente decidiu fazer essa aula aqui para vocês, colocar aqui junto para que você possa tomar a decisão ou você possa orientar um produtor rural quanto à utilização de um produto via foliar. Qual que é a dose que deve ser aplicada? A gente tem três principais maneiras de definir a dose de um produto via foliar, um fertilizante foliar. A primeira delas é a dose recomendada pelo fabricante, geralmente é dada de maneira genérica por cultura agrícola, então coloca lá em V5 aplicar 1 litro por hectare, em V6 aplicar 2 litros por hectare, é dada de maneira mais genérica para cada cultura agrícola. Pode ser utilizado? Em alguns casos pode, mas também pode ser adaptado, a gente pode colocar um pouco a mais, por exemplo. A dose recomendada pela adubação, então vamos supor lá que você pegue uma determinada cultura que tenha necessidade de micronutriente e coloque lá, se o nível de manganês estiver baixo, você coloca 1 kg por hectare de manganês. Aí você vai ter que pegar a concentração daquele teu produto via foliar e fazer os cálculos. A gente vai fazer aqui junto com vocês. E a terceira forma é a dose pela extração ou exportação de nutrientes pela cultura. Geralmente os boletins técnicos, os manuais de recomendação de adubação e calagem, tem lá separado por cultura agrícola e é dado a necessidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio e no final tem os teores referência para a interpretação de uma análise foliar e também tem os teores de extração e de exportação de nutrientes. Você pode fazer um cálculo com base nessa informação também. A gente vai mostrar para vocês aqui um caso prático com isso, com zinco para a cultura do milho, beleza? Então vamos lá, primeiro de tudo a gente vai fazer um exemplo para vocês aqui para a gente entender alguma coisa com relação à concentração do nutriente e da dose que a gente vai colocar. Então a dose deve levar em conta a concentração total do nutriente considerando a densidade. Dependendo do produto vai ter uma densidade um pouco diferente. Alguns produtos com uma densidade menor e outros com uma densidade maior. Aqui a gente vai fazer para vocês um adubo foliar com 30% de nitrogênio, geralmente N nítrico, amoniacal aqui, e uma densidade de 1,3 gramas por centímetro. Essa informação vem no rótulo do produto. Você pega lá o N foliar e você dá uma olhada que vai ter a densidade, vai ter a concentração dos nutrientes. Então aqui, como a gente vai fazer essa conta? Nós pegamos a concentração por litro e multiplicamos pela densidade. Então, 300, seria 300 gramas por litro, vezes a densidade de 1,3 gramas por centímetro, eu vou ter 390 gramas por litro de nitrogênio, beleza? Então essa é a quantidade. Quando eu coloco um litro desse produto que tem 1,3 de densidade e 30% de concentração, eu estou colocando 390 gramas por litro de nitrogênio. E aí a gente pode fazer as contas, então. Eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia de algumas situações que nós devemos levar em consideração. Um produto que tenha N para aplicar na cultura do milho ou para aplicar em qualquer cultura, pode ser colocado? Pode. Tem vantagens? Tem recuperação de estresses, por exemplo. Deu um período de seca, deu uma fitotoxidez. É legal, pode ser utilizado. A gente deve avaliar a situação específica daquele produtor, mas pode ser utilizado. Agora, com o intuito de nutrição em si, ou substituição de uma adubação de cobertura com ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, pode ser feito? Dá uma olhada. Vamos fazer as contas aqui. Então a dose de nitrogênio para milho aqui de um produto varia de 2 a 6 litros por hectare do fabricante. Do fabricante. Aplicados 25 dias após a emergência. A dose de nitrogênio para a cultura do milho ali de 100 quilos por hectare. Então é o seguinte, se eu vou produzir mais milho, eu vou colocar uma dose maior de N. Pode ser 150, 200 quilos de N. Uma lavoura aí que vai produzir 200 sacos de milho por hectare, eu tenho que colocar ali mais ou menos de 180 a 230 quilos de N. Uma lavoura que vai produzir 100, 110 sacos, eu tenho que colocar de 80 a 130 quilos de nitrogênio. Então se a gente for utilizar, substituir a ureia por esse produto via foliar, dá uma olhada aqui. Um produto com 30% de concentração, densidade de 1,3 gramas por centímetro, 390 gramas por litro de nitrogênio. Quanto que você vai aplicar? Se você colocar 2 litros por hectare vezes 390, vai dar 780 gramas de nitrogênio. 780 gramas de nitrogênio por hectare. 6 litros, que seria uma dose superior, vezes 390, 2340 gramas de nitrogênio por hectare. Então 2,3 quilos de nitrogênio. A gente fez a conta aqui com vocês, segundo a densidade e a concentração. Então assim, se a gente precisa aplicar 100 quilos de N dividido por 0,39, vai dar uma dose desse produto de 256 litros por hectare. Então, preste atenção aqui. Nessa concentração, pela necessidade de nitrogênio da cultura do milho, 100 quilos por hectare, nós precisaríamos de 256 litros desse adubo para suprir a necessidade da cultura. Se a gente for dividir pela dose mais alta, que seriam 6 litros por hectare, seriam necessárias 42 aplicações para fornecer esse nitrogênio. Então acaba sendo inviável. Então assim, não acredite em quem fala, ah não, vamos substituir a ureia de solo por via folhar, ou vamos substituir o sulfato nitrato que você está jogando por um produto via folhar. Você mesmo, não precisa acreditar em mim, você mesmo pode pegar a concentração de nitrogênio ou concentração de qualquer outro produto e fazer as contas de quanto você está aplicando. Veja que nesse caso, para suprir nitrogênio para a cultura do milho, acaba sendo inviável. Como eu falei, é um produto que pode ser posicionado com outras finalidades. Sei lá, você quer deixar a folha mais verde, tem uma pastagem, vai ter um dia de campo e aquela tua pastagem precisa estar bonitinha. Beleza, pode pulverizar, a folha vai ficar mais verde. Não quer dizer que vai produzir mais massa verde, porque a quantidade de nitrogênio que você está aplicando é muito baixa. Mas você pode aplicar pensando na folha mais verde. Folha mais verde da cultura do milho também, sei lá, você precisa vender uma espiga de milho. E essa espiga vende mais quando ela está mais verde. Então você pode aplicar um produto desse. Recuperação de eventos de estresse também é uma alternativa que você pode estar posicionando. Agora, substituição de produtos de solo, de cobertura, como é o caso da ureia, acaba sendo inviável pela concentração aqui baixa que você acaba adicionando no solo. Outra coisa, você pode estar fazendo a aplicação de micronutrientes. Aqui a gente fez com um produto à base de zinco, 7% de zinco e uma densidade de 1,3 gramas por centímetro também. Então a gente faz essa conta, 7 vezes 1,3 vai dar 91 gramas por litro desse produto. Vamos pensar que a gente queira produzir um milho aqui, 12 toneladas por hectare. E aí eu coloquei uma dose boa de fósforo na base. A minha matéria orgânica esteja ok, mas não tão alta, 2%, por exemplo. Eu tenho uma expectativa de produção alta. O meu híbrido é exigente em fertilidade, então eu vou agir de uma maneira preventiva e vou aplicar zinco em V4 e V6. Vou aproveitar alguma aplicação, por exemplo, de herbicida, de fungicida, enfim, ou de inseticida e colocar o zinco junto. Geralmente a gente posiciona V4 e V6. Pode ser feito em uma única aplicação ou pode dividir em duas aplicações. É uma alternativa que para algumas culturas a gente acaba fazendo as contas dessa maneira. Então pega lá a tabelinha de exportação, tem os micronutrientes aqui, ferro, cobre, zinco, boro, manganês e molibdênio. Quanto que exporta por tonelada de produto produzido? Então se eu quero produzir 12 toneladas de milho, eu tenho uma exportação de zinco de 24,8. Então 24,8 gramas por tonelada vezes 12, eu vou estar exportando do meu sistema 297,6 gramas de zinco. Pode ser feito também com a exportação, principalmente se o teu nível de zinco estiver muito baixo, estiver baixo. Então aqui a gente fez um exemplo, 297,6 dividido por 91 gramas por litro desse produto. Se a gente fizer essa conta, vai dar 3,27 litros do produto. Você pode arredondar para 4, aplicar 2 litros em V4 e mais 2 litros em V6 preferencialmente. E você pode pegar um produto multinutrientes. Então tem vários no mercado hoje, quelatizados, que tem zinco, que tem manganês, que tem molibdênio, que tem um pouco de boro e também posicionar nesse momento, geralmente aí de V4 a V6 para a cultura do milho. Acaba funcionando muito bem. Então aqui vai depender muito da situação, qual cultura você esteja trabalhando. É uma cultura mais rústica, é uma cultura mais exigente em fertilidade, vai variar. Trabalhe bem com os três principais fatores de sucesso, que é o nutriente que você está aplicando, a época de aplicação e a cultura agrícola. Então assim, eu vou relacionar zinco, cultura do milho e eu vou relacionar também a época, V4 a V6. E aí você pode trabalhar com outras culturas. Cultura da soja, cobalto e molibdênio, V3 e V4. Quando você faz essa associação de produtos que realmente funcionam, coloca aquele produto na época certa, na dose correta, porque já tem outros trabalhos científicos e acadêmicos apontando para que aquela prática dá resultado. Aí sim você está muito mais tranquilo. Você não precisa seguir necessariamente a recomendação do fabricante. Como eu falei, você pode fazer os cálculos pela concentração do nutriente naquele produto, pela densidade e pela tua necessidade naquele teu sistema produtivo, naquela expectativa de produção que você tenha. Certo pessoal? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e também comentar aqui abaixo. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição. Tchau, tchau.